Aí você junta o camarão numa panela fria, o camarão tá frio, com o tempero que você tinha posto, ele vai aguar, vai virar sopa. Na verdade, eu tinha colocado uma frigideira com azeite, só que tava frio, aí eu fritei no óleo que tinha fritado a sardinha. Aí você faz assim, ó, não mexe, sabe? E aí você não põe tudo, sabe? Você põe uma quantidade e todos eles entrem em contato com o fundo da coisa. Se você mexer isso aqui, se ele tá meio geladinho, então, ele vai criar água, porque ele vai e criar água. Assim, você dá uma douradinha nele de um lado, né? Os meus chefes anjos ali sabem disso melhor que ninguém, né? É um fiozinho de azeite lá embaixo, ó, ele não vai queimar. Aí, é que eu não tenho tempo geral aqui pra fazer tudo, mas se você virar, ó, ele já tá, tá vendo? Ele tá quase que no ponto. Já foi. Já foi. É um fiozinho. Já foi. Meio. Eu tô. Obrigado.